Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, hoje uma informação que eu quero passar, eu quero compartilhar aí uma informação. Eu estava procurando aí um gerenciador de senhas, um gerenciador de senhas gratuito. Então eu encontrei esse LastPass aqui, vou estar abrindo para mostrar para vocês. E eu achei bem legal ele aqui, bem simples. E eu, na verdade, eu estava procurando um gerenciador de senhas que desse que estivesse também lá no Google, para eu colocar como uma extensão. Para eu estar usando ele, capturando as senhas ali no Google e também tendo o aplicativo no meu celular. Então eu achei esse daqui, eu achei, tem uma lida sobre ele, achei bem interessante, bem confiável. E claro que ele tem muitas informações, você pode estar colocando senhas aqui, salvando senhas, anotações seguras, você pode ter uma ideia aí, você pode estar colocando todas as suas anotações também, os endereços da web aí que você acessa e tudo mais, se você quiser salvar. Cartões de créditos, você pode estar colocando aqui. O navegador, então aqui, quando você está navegando, o login em senha, você pode estar colocando ali. Segurança, e as formas aqui, compartilhamentos aqui e tudo mais, configurações, onde você pode estar configurando ele da melhor forma possível e que você desejar. Então eu achei ele bem bacana, bem interessante esse aplicativo. E como eu estava falando, eu achei muito interessante, porque eu posso pegar e vir aqui, por exemplo, no meu computador. Vou mostrar aqui no computador então para vocês também. Aqui essa extensão, eu, como eu tinha comentado, estava procurando que tivesse uma extensão. E aí, aqui tem a extensão dele, e que é bem bacana. Então você só vai ali no app, aqui em cima, nos apps, para mostrar os aplicativos, na webstore, coloca o nome lá na LastPass, bem tranquilo aqui, eu já escolhi essa forma free, colocar adicionar, e ele vai aparecer aqui em cima. Depois que você clica aqui em cima, você vai colocar o login em senha, ele já vai estar abrindo com esse formato, bem tranquilo, bem simples. E bem fácil de utilizar, eu achei bem interessante. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, eu só queria compartilhar uma ideia bacana aqui. Estar mostrando para vocês, para que se você também estiver procurando um gerenciador de senhas, para gravar as suas senhas, guardar as senhas, login em senha com segurança. Então, essa é a minha dica, do meu vídeo de hoje. Então, essa semana já tem vídeos novos aí, sobre redes sociais, marketing digital, outros assuntos mais. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, para receber em primeira mão aí os vídeos, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.